Escolha um lugar pra ir. Vamos lá! Escolha um filhote. É bom te ver! A Patrulha Canina tá com tudo! Toque rapidamente pra empurrar o caminhão. Bom trabalho! O caminhão tá de pé novamente graças a você! Opa! O hidratante perdeu a tampa vermelha. Você consegue achar? Epa! A água do hidrante tá alagando a rua! Traga a tampa vermelha do hidrante pra consertar. Oh-oh! Cadê a tampa daquilo hidrante? Isso! Você achou toras! Traga elas pra plataforma pra construir uma ponte! Você viu isso? Tem alguma coisa presa na árvore! Quase lá, filhote! Ache mais alguns petiscos pra ganhar um prêmio! Filhotes! Alguns meteoros caíram na pedreira! Precisamos ir lá checar! É um super petisco! Toque pra comer! Quando o filhote come super petisco, ele pode ir bem rápido! A Lady Bird deve ter derrubado quando sobrevoou a região! Toque no objeto repetidamente pra soltá-lo da árvore! Ah não! Aquele caminhão tombou! Vamos erdê-lo sobre isso! Bom trabalho! O caminhão tá de pé novamente graças a você! O caminhão tá de pé! A Lady Bird deve ter derrubado quando sobrevoou a região! Toque no objeto repetidamente pra soltá-lo da árvore! Ei! Eu tô vendo alguns meteoros perto do rio! Incrível! É um super petisco! Toque pra comer! Você pode subir pro topo do farol pulando naquele trampolim! Tem pedaços de meteoro voando ao redor do farol! Mas vamos precisar da nossa rampa de energia pra alcançá-los! Precisamos de energia! Gire esta roda pra energizar a rampa! Boa! Energizou! Olha a rampa! Agora vamos pegar os meteoros! Nenhum trabalho é tão grande! Nenhum super filhote é tão pequeno! Bom trabalho, filhote! O farol voltou a funcionar e recuperamos todos os meteoros! É uma chave vermelha! Ela abre o baú do tesouro ve... Você encontrou! Vamos ver o que tem dentro! Arroi! Um tesouro delicioso! Alguns meteoros caíram do núcleo do farol! O farol não vai funcionar direito sem eles! Você consegue levar os meteoros de volta pra energizar o farol? Muito bem, filhotes! Vocês conseguiram! Estamos energizados! Você conseguiu duas estrelas! Olha! Um meteoro gigante caiu do espaço! Toque rapidamente para empurrar o caminhão! Bom trabalho! O caminhão está de pé novamente graças a você! É uma caixa de presente! É um super fetisco! Toque pra comer! Uau! Você pode construir um castelo de areia aqui! Traga qualquer balde de areia que achar para a plataforma do castelo! Mais um balde pro seu castelo de areia! Muito bem! Vamos levar para a plataforma do castelo! Vamos levar para a plataforma do castelo! Olha! Tem alguma coisa boiando no mar! Vamos dar uma olhada! Super Harald Hundinger pegou todos esses meteoros! Mas parece que seus mini-robôs derrubaram os meteoros no mar acidentalmente! Toque na tela para mover seu Super Bindaste para pegar os meteoros! Pegue todos que conseguir! Meteoros brilhantes dão mais pontos! Vou levar para a plataforma do o特、、 Toque na tela paraThippy! keminde 10 изменenda p acidiceting Hamilton! E você, exatamente, pode deixar os primeiros de guardas das motocicletos que desempenham contar! Aten você!!! Str pharmacopemas, muito e dá pra levar umном Boomboom! Parece que você pegou todos os meteoros! 3 estrelas! É isso aí! É um super petisco! Tô aqui pra comer! Tchau!